Não mudou ainda não? Sim. Poema número 32, Fabiano Calisto. Quando conheci teu umbigo, Guardei-o comigo na ponta da língua, Como a que guarda outra língua na mesma saliva, Como a que guarda a fala quando esta cala, Um instante que toca a sala de outra boca. Tudo o que se escreve é uma continuação da melodia de alguma canção, Inchando toda a garganta pouca como um oceano de ternura. Quando então tudo o que flutua, Um beija-flor, o sim de um sino, Um arco-íris, o almíscar, Teu sorriso, Fez tudo adormecer em flor, Como em todo o grande amor. Eu vou tocar outra canção, outra parceria minha com Cazuza, Chama Incapacidade de Amar. Vai embora não, Fica mais, Homem nenhum no mundo vai te dar tanto carinho, Homem nenhum, Nem mulher, Nem pai, nem mãe, Homem nenhum vai aturar Tua loucura, A tua cabeça dura, Que só eu sei, Tem cura, Só eu mesmo pra desculpar, Por tanta incapacidade, De amar, Por tanta incapacidade, Pra mim e pra você, Pensa bem, Homem nenhum no mundo, Vai ter tanta paciência, Homem nenhum, Nem mulher, Nem pai, Nem mãe, Nem a ciência, Vê se entende, Para e senta, Outra pessoa pode tirar você, Do pode ir, Mas só eu mesmo pra desculpar, Por tanta incapacidade, De amar, Por tanta incapacidade, De amar, Por tanta incapacidade, Meu bem, Meu bem, Sua incompreensão, Já é demais, Nunca vi alguém, Tão incapaz, De compreender, Que o meu amor, É bem maior que tudo, Que existe, Mas sua estupidez, Não me deixa ver, Que eu te amo, Meu bem, Meu bem, Usa inteligência, Uma vez só, Quantos idiotas, Vivem só, Sem ter amor, E você vai ficar, Também sozinha, E eu sei porquê, Sua estupidez, Não lhe deixa ver, Eu te amo, Tantas vezes, Eu tentei falar, Que no mundo, Não há mais lugar, Pra quem toma decisões, Na vida, Sem pensar, Conte ao menos, Até três, Se precisar, Conte outra vez, Mais três, Outra vez, Meu bem, Meu bem, Meu bem, Meu bem, Eu te amo, Eu te amo, Eu queria ver, No escuro do mundo, Onde está tudo o que você quer, Pra me transformar, No que te agrada, No que me faz saber, Quais são as cores, E as coisas, Pra te prender, Tive um sonho ruim, E acordei chorando, Por isso te liguei, Será que você ainda pensa, Será que você ainda pensa, Será que você ainda pensa, Mas, teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo o que não me deixa em paz Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim, me acordei chorando e eu sutil e quei Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa em mim?